e aí e aí e aí e aí e aí vamos começar a fazer o então essa a desgraça de pântano hoje eu como é que é começar a matar ele na na muralha e não ele saiu para jantar com o pessoal né o delegado dos outros agentes a começar a matar pessoas na cidade nós temos fé isso aí ela fica e faz plantão entendeu é na matam ele é da se não me engano eu acho que é homicídio não sei direito vamos vamos bem pelo canto aqui vão vão pelo canto porque daí a gente tem os bichos já ali vão descer aqui ó o cachorro o cachorro tá porra ó o cachorro tá muito perto dos bichos ele fica ele é rápido cara nada ele é muito rápido é vamos indo bem pelo cantinho aqui ó já matar esses bichos aqui os bichos da fogueira ali pega o item ó se liga ali ó ó o pô e aí e aí quando matam a gente nasce os bichos da cidade eles têm que entender o que a gente tem que fazer em fazer eu tô ligado e invasor 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 tá bom não invasor não invasor a esse maguinho tá lá em cima voltar pra achou uma coisa aqui é vamos falar ele tá lá na fogueira ele tá lá na fogueira e pegar ele apesar que a gente não precisa pegar ele tá aí tá ele é bunda mole bunda mole ele tá com com o escudo da estamina já e já era para ter pego a espada já é isso se joga no caranguejo tem sua cara que isso a catana de bate mais que a minha grande surda vem pro pro pra terra se vier pra terra o caranguejo não vem se atacar é é a cara da irmão vão para as ruínas ali vão para as ruínas ele vai ter que vir atrás eu já tinha matado os bichos que tá ali ele ó ele veio aqui pro meio ó bunda mole já já matei eu gosto dele sujo que a área dela é bem grande assim ó e lá lá que caranguejo né e não para de pular parece bacana e outro é agora ferrou e agora eu abri eu tô quase matei ele cara eu não te bater ó atrás 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 eu to vorher caranguejo que Pega o Stab Nossa senhora, tá quase morto o Vermelho Pega o Vermelho Matei, matei o Vermelho Matei, matei, matei Pega, estoura Toma Não, pegou o McStab, cara Ah, safadinho, vem cá É, saca, se iluminava Olha lá, correndo pro caranguejo, ó Cagão Cagão O Vermelho tomou um McStab muito bonito, cara Nossa senhora Ó, voltou pro mundo Cagão Não, ele queria brigar enquanto tinha o Vermelho Pra atrapalhar ele É, filho da puta Vamos pras ruínas aqui, ó Vamos pras ruínas e larga de mão ele Ah, eu tava brigando com o Vermelho Misturou esse aí e veio me batendo Aí você já chega, diga Ah, é viado Não, o azul O azul não era invasor O azul ele tá defendendo o local mesmo É o Vermelho que é invasor É, sim, é do Covenant É, aham Do Covenant É tipo o da floresta lá Exatamente Mas o Vermelho tomou um McStab muito lindo Assim, eu rolei atrás dele E engatou o McStab Eita porra O Maguinho enjoado Castando É Porra, não morreu, bicho Pronto 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 Entende, eu ganhei um Essos pra cada carinha que ralou fora ali Ah, é É, quando mata ganha o Estos, é verdade Ah, deixa eu só ver se eu peguei os itens aqui Acho que eu só não peguei Eu não peguei esse item da varanda aqui Ah, é anel de sacrifício aqui Ah, beleza Eu já dei um rolé aqui dentro também Pra poder facilitar pra gente pegar Ah, o Lizard aqui O Lizard não matei Cadê aonde? Ah, tu já pegou o desse da varanda aqui? Ah, já Já Esse eu peguei É, o cara só queria brigar contigo Ele só quer matar quem é estar sozinho então É, velho O de vermelho Morreu, ele vazou É, não É muito bunda mole o cara vender dois E aí morre um, o cara cai fora, né, velho Vamos passar por aqui Que eu vou pegar o Maguinho Que eu botei um de inteligência lá pra ele me aceitar Agora ele vai me aceitar Vem cá, velho Muito bem Sim, eu vou te trazer os tomos Eu tenho dois tomos já pra entregar pra ele Aí Dois? Aham, já tenho dois dele É, eu acho que o que eu peguei foi aquele do piromante e o outro lá É, pega mais, tem mais do pântara pra você pegar, você vai achar bastante pra lá Beleza, vamos pro boss aqui direto Vou matar o Maguinho aqui, ó Pega os malucos aqui, ó Pega os malucos aí, que eu tô comendo o rabo do Magro Um deles já foi Tá, o Maguinho, cuidado com a praça Porra Esses bichos são violentos, cara Tem mais um Maguinho ali, ó Cuidado, cuidado É, pois eu vi, você tá bem, pertinho, ele não pegou Aí, fechou Boss time Vambora Vambora Caralho, velho A piromancia que ele usou Um lado doido lá não Criou, mas ela não era Era bem pelada, essa aí que saiu na reta Não, eu não via sair, mas eu acho Que isso aí é Não é piromancia nem nada, é coisa de É, sortilégio É, é isso, era uma magia normal, né Hum, eu acho que a bruxa que A bruxa que vai ensinar isso aí Ela, a bruxa, ela tá lá na masmorra De, não lembro o nome Agora começou o swan Ah não, eu tô com o verdadeiro Aqui, cara Ah, eu tô com o outro Não, 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 eu tô com o outro Cadê o outro Olha, essa chuva aí de coisa pra mim Cara Era clônica Ah, verdadeiro, ó Daqui só uma vez Nossa, ele tava muito no canto Nossa, tá lá no canto verdadeiro Ah, eu tô indo lá Tô indo lá E aí, só duas forradas Tô matando clone aqui Tô matando clone aqui Tô dando uma saraivada dele Aí vai morrer, mais um Ah, eu vi Ah, eu vi Ele te deu uma saraivada Acho que tu vai ganhar Tu vai ganhar as almas Acho que tu vai ganhar as almas Não, tu demora pra ser expulso, cara Tu demora É 6600 Ganhou? Aí, boa Aí sim Bora continuar daqui do Dessa fogueira do Do sábio aqui Beleza Cara, tu viu que bizarro, cara? Quando você morre Você demora pra ser expulso, cara Então, não vai dar tempo Tinha que morrer Tem o efeito, né? Você morreu Aí voltar Seria o certo, né? Exatamente Aí eu morri Aí fiquei lá Da hora Olha, dois invasor Mais um boss GG, velho Os caras não tiveram a mínima chance E o vagabundo fugiu ainda Fugiu, covarde Eu achei que ele ia se esconder atrás do caranguejo Tem que curar a vida dele Ele ficou fazendo Ele ficou fazendo isso Mas acabou, né, velho Uma hora acaba Acho que a cara é Não, ele é bem aproveitador É Eu tava brigando com o vermelho Tu com ele Aí misturou Tu foi pra cima do vermelho Ele chegou Aí eu não tava vendo ele Ele chegou já espocando Eu digo É, cara Peraí É oportunista É oportunista, né? É oportunista, exatamente Eu também